Estamos adotando outro mecanismo de identificação. É claro que a biometria, ela traz um reforço maior no sentido que ela permite identificar a eletropeira digital. Nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje por conta da pandemia, ocorre que essa retirada, essa identificação pela digital, ela não foi permitida por questões de ampliar o risco de uma contaminação utilizando a impressão digital. Mas com os outros mecanismos que têm associados a esse processo, a gente entende que ainda permanecem resguardados os parâmetros de segurança da urna eletrônica.